As equipes da Defesa Civil realizaram nos vales do Mucuri e Jequichonha reuniões para definir ações durante o período chuvoso e outras situações de risco. Ontem foi em Araçuaí e hoje de manhã foi em Nanuque. E o Fantone Penso vai contar isso para ele. Fantone, importante esse trabalho de prevenção até, né Fantone? Muito bem, Nicometes. A Coordenadoria de Defesa Civil, as unidades da SEDEC na região começaram a mobilização em várias cidades do Nordeste Mineiro. Na manhã de hoje aconteceu a reunião da SEDEC com os municípios próximos à Nanuque. E aí as autoridades estão discutindo as formas de evitar inundações, enchentes, o socorro às vítimas, principalmente da população ribeirinha, delimitar as áreas de risco, verificar aquelas pessoas que estão em áreas de risco, em situações que, em caso de uma chuva, possam causar algum problema. Então, essa reunião foi realizada em Nanuque. Lembrando que a cidade de Nanuque, Nanuque, Carlos Chagas, são cortadas por rios. No caso de Nanuque, a situação quase divide a cidade. Carlos Chagas passa próximo ao centro da cidade. Então, o que os prefeitos estão discutindo, Serra dos Aimorés, justas águas formosas, o que está se discutindo é justamente medidas preventivas para evitar os problemas. Para que, se acontecer, evidentemente, como aconteceu no final do ano passado, início desse ano, chuvas torrenciais, como nunca há muito tempo não se via, o que fazer, como fazer, para onde ir, onde buscar recursos, esse direcionamento, essa logística é importante, porque é aquela questão. O erro acontece quando não há planejamento. Se o planejamento é bem feito, se a prevenção é bem feita, não acontecem situações, perdas de vida, perdas de materiais, foi o que aconteceu em Nanuque. Também na cidade de Araçuaí, o comando da Polícia Militar também fez reunião com as autoridades do município para discutir ações preventivas, principalmente, por exemplo, no caso lá de Araçuaí, pessoal ali da região do Calhauzinho, que tem uma população ribeirinha. Então, tem que prestar atenção no que fazer em caso de situações de risco, como fazer, para onde ir, onde buscar recursos, como direcionar. Tudo isso foi discutido. Agora, resta, Nicomé, as autoridades tomaram posicionamento. Agora, vem aquela pergunta. O cidadão vai fazer o quê? Se ele está numa situação de risco, por que vai esperar a chuva chegar, o tempo chuvoso chegar, por que não procurar agora, aproveitar essa discussão e verificar a situação, fazer uma vistoria, fazer uma identificação. Agora, já tem bombeiro em Araçuaí e, em breve, teremos também em Nanuque. Mas, fazer essa prevenção é a melhor forma de evitar prejuízos e até perdas de vida, Nicomé. Falou tudo, Fantoni. Falou tudo. É um trabalho de prevenção, né? Que vai abrir o olho ou os olhos da gente sobre determinado problema. Está certinho a Defesa Civil. E obrigado por essa cobertura aí, viu, Fantoni Peço. Você e Vitor Cui, eles são muito preocupados com os assuntos lá do Jequitão e do Mucuri, né?